Em 2022, os brasileiros vão às urnas escolher os seus próximos governantes. E a indústria, claro, faz parte desse debate e entrega suas propostas para o crescimento e desenvolvimento do Brasil aos candidatos à presidência da República. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho com o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. Presidente, muito obrigada pelo seu tempo e por aceitar o nosso convite. Prazer de estar falando com você sobre um tema tão importante para a indústria brasileira e para o Brasil. Presidente, queria começar a entrevista perguntando para o senhor como que são construídas essas propostas que são levadas aos candidatos à presidência. Olha, nós trabalhamos com todas as indústrias, os empresários industriais, com as federações de indústrias, 27 federações de indústria, com mais de 70 associações setoriais da indústria brasileira, para que a gente tenha propostas não voltadas apenas para o desenvolvimento industrial, mas voltadas para o desenvolvimento do Brasil. Para destravar o ambiente econômico, para destravar a possibilidade de investimentos, para melhorar a vida de quem produz, de quem gera riqueza, gera empregos, gera impostos. E fazer com que o Brasil possa cada vez mais ser um país forte, um país que participe da economia global e que tenha um desenvolvimento que possa dar qualidade de vida para todos os brasileiros. Esse trabalho é feito a muitas mãos, com muita inteligência, com pesquisas, com estudos importantes de legislações, dos entraves, da burocracia, das necessidades de logística, as questões tributárias. Quer dizer, é muito abrangente e muito amplo. Presidente, em outubro agora o Brasil vai às urnas eleger candidatos, governadores, senadores e o presidente da república. Qual seria a prioridade da indústria para o Brasil? Olha, o Brasil tem muitas prioridades, então é difícil elencar apenas uma ou elencar algumas prioridades, mas certamente tem pontos que são indiscutíveis. Eu acho que são pontos que fazem parte de um consenso nacional, que é a questão tributária, a questão da necessidade de uma reforma. Digo que vai reduzir a carga tributária, mas que vai simplificar a forma de fazer, simplificar a legislação, acabar com os contenciosos tributários e facilitar a vida de quem está empreendendo. Eu coloco como uma das prioridades do Brasil de investir na educação. Eu acho que um povo educado, um país que tenha educação para todos, é que na realidade vai fazer com que você possa no futuro ter realmente escolhas certas, escolhas corretas e ter uma atuação na sociedade de pessoas que estão educadas e preparadas para discutir os rumos que o Brasil necessita. Mas tem outras questões, questão ambiental, questão ecológica, questão da redução dos gases de efeito estufa, questão das relações internacionais, dos acordos internacionais que o Brasil precisa fazer, tem relações do trabalho capital e trabalho, saúde, segurança pública, é um tema muito importante. Então, são muitas propostas e o Brasil tem muitas prioridades. A dificuldade de um governante é realmente escolher qual prioridade que vai trabalhar e nós precisamos trabalhar em todas, quer dizer, nós não temos muita escolha de definir uma, duas prioridades. Nós temos que definir realmente um plano de ação, um plano de metas e trabalhar firme em algumas direções, mas que não foge muito disso que nós estamos falando aqui. O pessoal acabou entrando num assunto da agenda de meio ambiente no ano passado. A gente teve um ano bastante intenso de discussão, de desafios climáticos, participando de COP, a indústria ativamente participando desse assunto. Na opinião do senhor, o que o Brasil precisa fazer para ocupar esse lugar que os especialistas dizem que a gente tem potencial de ser, quer dizer, uma potência verde, uma liderança nessa economia nova? Primeiro, o Brasil tem muitas condições de liderar no mundo a produção de energia verde e liderar também a redução de gases de efeito estufa, das compensações necessárias. Pela nossa riqueza natural, pelas nossas florestas, pelo ambiente que nós temos no Brasil. A indústria brasileira é uma das mais responsáveis do mundo e uma das que menos emite gases de efeito estufa. E setores industriais que são normalmente emissores de gases têm feito um trabalho fantástico, como o setor de cimento, o setor de metalurgia, siderurgia. Todos esses setores têm trabalhado muito, mas muito fortemente os seus compromissos de redução de gases de efeito estufa. Agora, tem áreas que o poder público melhorou o ambiente, como, por exemplo, a questão do saneamento, que é uma questão fundamental para o Brasil. Nós tivemos aprovado, no ano passado, o marco regulatório do saneamento básico no Brasil. Isso vai permitir que empresas privadas, que são mais ágeis, que são mais flexíveis e que têm interesse em investir no setor de saneamento, possam realmente aumentar em muito, no Brasil, a redução dos problemas que a gente tem devido às questões de saneamento, principalmente na saúde da população brasileira. Mas eu vejo que o governo está assumindo compromissos de redução das metas e está compromissado com o Acordo de Paris, está compromissado com os acordos internacionais e tem feito trabalhos importantes nessa direção. Agora, precisamos aprovar uma legislação eficiente com relação à questão de licenciamento ambiental. E não é uma questão, como às vezes se coloca, de abrir o licenciamento ambiental a qualquer possibilidade. É uma questão de agilizar o licenciamento ambiental, porque o empresário, quem tem recursos e quer investir, não fica esperando anos para que tenha um licenciamento. Se não tem no Brasil, ele vai para outro país investir em outro país. O senhor falou muito agora, na primeira parte, a respeito da importância da educação. A gente precisa ter um país educado, não só para aumentar a produtividade, mercado de trabalho, mas para poder compreender realmente todo o sistema que a gente vive. E outro ponto importante seria a inovação. Como é que o senhor vê esse ponto e essa agenda da inovação com a indústria? Olha, primeiro, só fazendo uma pequena referência à questão da educação, o sistema indústria, CNI, através do SESI e do SENAI, tem feito um trabalho fantástico na educação do Brasil. Nós estamos presentes em mais de 2.500 municípios brasileiros, com qualificação profissional. Nós temos mais de 3 milhões de pessoas sendo formadas e preparadas nas tecnologias mais avançadas para atender a indústria. E temos também a educação infantil, a educação do ensino médio, que é referência no Brasil. Com relação à inovação, também, através da CNI, do SESI e do SENAI, nós lideramos um fórum que é a MEI, que é a Mobilização Empresarial para a Inovação, que participam mais de 400 empresas, onde nós procuramos ali trabalhar para facilitar a inovação no Brasil, para mudar legislações, para que a inovação seja uma estratégia, talvez a primeira estratégia das empresas que querem crescer, desenvolver e participar de um mercado global. Além da MEI, por consequência da MEI também, o SENAI tem investido muito em laboratórios de tecnologia e de inovação. Hoje nós temos a maior rede da América Latina de institutos de inovação. São 26 institutos no Brasil, espalhados no Brasil. E são mais de 60 institutos de tecnologia. Isso é resultado de um trabalho dessa mobilização de empresários, de grandes e médias empresas, que têm dedicado o seu tempo e a sua inteligência, o seu conhecimento, para que a CNI possa fazer uma diferença e induzir essa mobilização para a inovação, tanto junto aos órgãos públicos, ao governo, mas também junto à iniciativa privada. O SENAI e a CNI estão fazendo a sua parte, acho que foi uma das primeiras instituições a falar sobre esse assunto no Brasil, e colocando essa tecnologia a serviço das empresas. Mas pensando em estratégias nacionais, o que o senhor acha que a gente precisa, e se isso já estiver acontecendo, o senhor pode pontuar isso, o que a gente precisa para acompanhar e não perder o passo dessa nova revolução? A primeira coisa que nós precisamos é sensibilizar os empresários brasileiros e também o governo de que nós temos que investir na indústria 4.0, nas evoluções tecnológicas que existem, para que a gente não perca um espaço que já foi conquistado e que a gente possa conquistar um espaço maior na economia global. Com isso, nós, internamente aqui no SENAI, estamos fazendo um programa que já está em andamento, já está em implantação, de um investimento de mais de 400 milhões de reais nas nossas escolas, nas nossas unidades de formação profissional e nas unidades de apoio para a indústria brasileira, exatamente para colocar toda essa tecnologia de indústria 4.0 à disposição do empresariado brasileiro. Essa sensibilização, essa mobilização já vem acontecendo, isso vem dando resultados. As empresas, pesquisas que nós fazemos constantemente, a gente tem verificado que até o ano de 2020, a participação de empresas e investimentos voltados para a indústria 4.0 ainda era pequena no Brasil, hoje cresceu muito. As empresas estão vendo que realmente o caminho para aumentar a produtividade, a competitividade, é você investir em novas tecnologias, em inovação, em indústria 4.0, de tal forma que a gente fique com uma indústria que seja top, que esteja entre as melhores do mundo. Presidente, quando o assunto é infraestrutura, a gente sabe que o país tem grandes problemas a serem resolvidos, né? E a CNI sempre defendeu a participação privada nesses investimentos para ser feitos em parceria, juntamente com o governo. Por que a CNI defende isso e qual a importância, na visão do senhor, de melhorar esses gargalos de infraestrutura? Olha, até alguns anos atrás, a gente colocava a responsabilidade da infraestrutura apenas no poder público, no governo federal, nos governos estaduais. O que acontece é que, devido a uma série de fatores, os recursos destinados no orçamento da União, no orçamento dos Estados, para infraestrutura, é um recurso muito pequeno, que não atende à demanda necessária. Isso para infraestrutura de maneira geral, rodoviária, aeroportuária, portuária. E o caminho para resolver esse gargalo é o caminho da privatização e das concessões, porque no mundo existem muitos recursos disponíveis, empresários e grupos interessados em investir em projetos importantes, em projetos que dão um retorno de longo prazo. O retorno em projetos de infraestrutura, como energia, rodovia, ferrovia, são retornos de longo prazo. Mas existem esses recursos e essa disposição. E o Brasil é um celeiro de oportunidades para quem quer investir. Nós precisávamos de ter, realmente, os leilões de privatização, de concessões, as autorizações dos órgãos de controle e do judiciário, para que isso pudesse acontecer. E isso, felizmente, tem acontecido com muita eficiência e muita rapidez. O Brasil, nos últimos anos, tanto em privatização como em concessões, em parcerias públicas e privadas, avançou muito em diversas áreas, no setor rodoviário, principalmente, no setor ferroviário também. E agora, recentemente, essa semana, o Tribunal de Contas da União aprovou a modelagem para a concessão de aeroportos, são mais de 20 aeroportos no Brasil, em que serão concedidas iniciativas privadas, como o aeroporto de Congonhas, por exemplo. Então, isso mostra que nós temos, realmente, oportunidades fantásticas e que podem atrair os recursos e trazer para cá esses recursos. No programa de PPI do Brasil, nós já temos aí, para investimentos nos próximos 10, 20 anos, quase um trilhão de reais de investimentos. Isso você imagina o que vai dar, de emprego, de melhoria da infraestrutura brasileira, de redução do custo do Brasil, quer dizer, está sendo feita muita coisa. É um processo que se iniciou e que agora começa a ser implementado. Presidente, para encerrar a nossa entrevista, que Brasil o senhor deseja para as próximas gerações, para os netos do senhor? Olha, o Brasil que eu desejo é um Brasil que gere oportunidades para todos. Um Brasil que possa fazer com que os jovens, as pessoas que estão vindo, as crianças e os jovens, tenham a certeza que aqui no Brasil tem possibilidades de ter uma qualidade de vida importante, de ter trabalho, de ter emprego, de desenvolver as suas criatividades, de criar uma família, e que o Brasil é o melhor país do mundo para se morar, se viver, porque aqui é um país onde o povo é maravilhoso e nós temos as oportunidades de fazer com que esses jovens, essas crianças, tenham no olhar o brilho de que querem ficar no Brasil. E é isso que nós estamos trabalhando e certamente vamos chegar lá. Tem um lugar em que você encontra todas as informações sobre a indústria, inclusive essas propostas sobre as quais a gente conversou hoje com o presidente da CNI. Esse lugar é o Portal da Indústria. Obrigada pela sua audiência.